Se eu puder resumir minha trajetória aqui na Cacau Show, em uma palavra, é comprometimento. Eu vim pra cá com o objetivo de ter uma profissão ou alguma coisa diferente, né? A Cacau Show apareceu através de um artigo no jornal. Domingo de manhã, minha mãe me acordou, nunca esqueço desse momento, entregou a jornal e falou ó filho, aqui é uma oportunidade de você viajar, conhecer outros lugares e ir trabalhando, que é uma coisa que você gosta de fazer. Eu falei, é bacana, vou lá me inscrever. Entrei no site, me inscrevi, eram mais de 400 inscritos e acabei passando ali nessa seleção uma vaga, acabei sendo eu o escolhido, fiz uma prova de 4 horas e entrei pra ser consultor de franquias, né? Na época eu esqueci o cargo, pra estar perto dos franqueados, pra conhecer o negócio com profundidade. Depois de um ano e meio eu fui promovido pra supervisor da equipe de vendas, né? Comercial, assistente, mais atendimento, né? A relação da franquia não é uma relação tão de venda nesse sentido, mas muito de proximidade, de conexão com o franqueado, de apoio pra que o franqueado seja bem sucedido no negócio dele. Em 2011 eu assumi a gerência nacional das franquias, então eu saí de uma posição de consultoria pra chegar num cargo de direção aí nessa trajetória de 12 anos. Então, muito trabalho, muito comprometimento, muito esforço, muita energia, construí minha família aqui, conheci minha esposa aqui. As coisas que foram mais importantes pra conseguir chegar nesse momento, nessa trajetória, primeiro foi acreditar muito no projeto e no propósito da empresa. A segunda coisa é ter os valores alinhados com a empresa. Eu acredito muito e sou um defensor da cultura do que é a Cacau Show, então faz sentido pra mim pessoalmente. Então tem uma conexão que vai além da conexão profissional. Eu acho que a entrega que eu posso fazer aqui é muito maior do que só essa coisa do dia-a-dia, do trabalho em si. Eu nunca precisei pedir nada aqui, isso é muito interessante, assim. Todos os reconhecimentos vieram com base no mérito, vieram com base naquilo que eu realizava. Ou seja, eu acredito que, assim, a retribuição tá aí. Agora tem que ter maturidade pra isso, né? Porque normalmente as pessoas têm a expectativa de querer receber mais do que de fato precisam receber. Então, ter a visão, a maturidade e reconhecer esse equilíbrio são coisas importantes. Porque senão fica uma situação em que você quer receber tudo, mas também não quer se doar. Eu fui franqueado da Cacau Show, tive uma loja da Cacau Show e já fui empreendedor antes de entrar na Cacau Show. Tive uma lanchonete. Conhecendo a forma como as coisas são feitas e tendo passado por todos esses 12 anos aqui na Cacau Show, eu iria pra uma franquia por vários motivos. Primeiro motivo pela segurança mesmo e instabilidade. Segundo motivo pela busca incessante pelo crescimento, pelo desenvolvimento do negócio. Tem um monte de cabeça fora você pensando numa parte super relevante que é essa coisa de manter o negócio competitivo, da evolução de produtos, serviços, etc. O que faz o sucesso de uma franquia ou de um negócio que não é uma franquia é a visão, a postura e a forma como o empreendedor se comporta. Então a franquia te exige as duas coisas, né? Porque você vai ter que saber lidar com regras e padrões, o que vai te levar a ter disciplina e do outro lado te abre a porta pra você empreender, que esse é o grande negócio da franquia.